Oiê, eu sou a Feu e a gente vai fazer um joguinho da velha pro pai, pra dar de presente pro pai, nesse dia dos pais, pro pai. E o nosso arquivo hoje vai em uma folhinha, aí ele vai assim ó, jogo da velha com papai, aqui a gente tem uma tag pra poder enrolar isso aqui, e tem várias opções aqui pra ser o time do papai e o time eu, que daí no caso é tu, no caso filho, filha, no caso isso aí. E eu imprimi em papel adesivo, ah esse aqui é aquele que eu contei pra vocês uma vez, ó, que não tem os escritos atrás, mas isso aqui é adesivo, tá? É adesivo glossy 115 gramas. E o que que eu vou fazer eu? Como é um joguinho, a ideia é que isso aqui dure mais um tempo e tal. E uma vez a gente fez um jogo de memória, mas tinha uma caixinha pro jogo de memória ir dentro. Esse aqui, ele não tem uma caixinha, porque ele é maior, mas a gente vai colocar ele dando no saquinho. E pra ele não se amassar, não ter nenhum problema e tudo mais, eu vou pegar um papel craft. Esse aqui, ó, é bem grosso, ó. Tá vendo o barulhão? Ele é 420 gramas, mas tu podes usar outros. Depois eu vou te mostrar uns que eu fiz, que tem outras cores também, também tem os nossos membros, que eu fiz usando, eu colei no offset 240 gramas. Ele também ficou bem bom. Então assim, não precisa se preocupar em ser exatamente esse aqui. Tu podes pegar o papel mais grosso que tu tenhas e fechou. Inclusive, enquanto isso, enquanto eu tava fazendo, eu tava pensando que pode ficar bem legal botar em imã, sabe? E daí, tipo, bota tudo isso aqui numa manta de imã e aí dá pra brincar em cima da geladeira. Pode ficar legal também, menina. E deixa na geladeira cada vez que os dois estiverem na cozinha. Aí é divertido também. Tem um vídeo aqui, ó, enquanto isso eu vou puxando aqui, pra gente não se demorar. Mas tem um vídeo aqui que a gente fez um presente de imã de geladeira pros avós, pro dia dos avós que passou agora. E aí, tu pode fazer o mesmo processo daquilo ali. Cola numa manta de imã, dá uma laminada, né? Que a gente fez uma laminada com papel contact mesmo, que também poderia ter sido feito aqui. Eu não vou fazer nele, mas é uma boa também. E aí, porque também dura mais, né? Principalmente se for deixar na geladeira, porque pode pegar sol e tal. Ó, aqui eu tirei essa parte, tá vendo só a partezinha? E aí a gente vai colar assim, ó. Segura aqui, esse lado, ó, pra ver exatamente onde ele vai colar. E aí tu solta e cola essa parte aqui. Depois, a gente vai vir aqui, ó. E isso aqui, a gente vai puxar. Como esse papel adesivo é bem grossinho, né? Não é um papel adesivo muito fininho, ele vai colar direitinho, ó. Não precisa se preocupar muito, que ele vai. E aqui, eu vou usar isso aqui. Eu deixei pra fazer isso aqui, pra vocês verem, pra ver se dá certo. Isso aqui é uma espátula que tem uma camurcinha aqui, ó. Que é ideal pra gente fazer isso aqui, pra ele ficar bem preso. Só que como pode ver, ó, tá tudo gasto. Aí eu fui fuxicar aqui, e eu vi que isso aqui é um adesivinho, tá vendo? Então, o que que pensei eu? Eu vou tirar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Ai, tomara que dê, porque daí também agora já destruiu o negócio. E vou botar pro outro lado. O que também pensei eu que... Quando eu fazia muita produção de convite, de casamento, Uma vez eu comprei um... Deu certo, gente. Deu certo. Aí eu comprei um tecido, que atrás tinha uma camurcinha. E eu comprei pra botar na parede, porque me deu a louca que eu queria colocar na parede. E aí sobrou uns pedacinhos. Aí o que que eu fazia? Eu pegava aqueles pedacinhos, e dobrava pra parte da camurça. Ele ficava uma coisinha assim, só que não ficava dura. E eu passava assim, ó. E super funcionava. Então, mais outra coisa também, que dá pra gente tentar fazer com o que tem em casa. Claro que tu ter uma parte mais durinha assim, ó, pra fazer isso aqui, é melhor, porque não machuca a mão e tudo mais. Mas se tu não encontrar essa espátula pra vender assim, já com isso aqui, tu pode pegar aquelas espátulas que tem em ferragem mesmo, sabe? E aí compra uma camurcinha dessas assim, põe uma colinha, uma coisa, e ela já vai funcionar da mesma forma, tá? Então assim, ó, se der pra tu comprar bom, se não der, não deixa de tentar fazer. Que daí, ó, ele fica bem lisinho, lindo e maravilhoso, e isso aqui não vai arranhar o nosso papel. Agora, eu vou cortar isso aqui, tá? Ai, eu queria contar pra vocês um negócio. Vocês lembram no Dia das Crianças, ano passado, que a gente... Ai, tô só lembrança dos vídeos agora, né? Ai, no Dia das Crianças, a gente fez uns joguinhos, tipo, mais interativos, assim, pra tu jogar com a criança e tal. E eu lembro que até na época eu falei com uma amiga minha, que é pedagoga, e eu perguntei, Ana, o que a gente pode fazer pro Dia das Crianças e tal. E aí ela falou muito sobre aquela ideia de não dar presente, e sim estar presente, né? Por isso que a gente fez coisas bem interativas, assim. E aí eu pensei a mesma coisa disso, sabe? Porque a gente vale pras crianças e vale pra gente também, né? Essas coisas mais interativas, assim, são uns momentos tão legais que a gente pode ter. Eu já contei uma vez nos stories também que eu tenho um grupinho de amigas que a gente joga toda quinta-feira. E é super divertido, porque a gente fica um momento ali entre a gente, sabe? E joguinho é legal, né? Tipo, um joguinho de tabuleiro, assim. Ai, eu acho que é legal ter esses momentos com os pais. Também recordei eu que, quando eu era pequetuxa, nos finais de semana eu ficava jogando canastra com meu pai. E era muito divertido, porque a gente ficava jogando e conversando. Eu tenho ótimas, lindas memórias com ele jogando canastra. Nos sábados de noite. Então é divertido, né? Aí eu pensei nisso. Dar presentes que a gente possa ter momentos juntos, né? Não só o presentinho. E, claro, né? Vale aqui pro joguinho, vale pra qualquer outra coisa também, né? Tu dar um tempo de qualidade é, talvez, o melhor presente que a gente pode dar, assim. Então, fica aí o pensamento. Eu vou terminar de cortar aqui e já volto. Feito, ó. Tudo cortadinho. Aqui tem cinco de cada, tá? Pra dar certinho quem for começar o jogo e quem for terminar o jogo. Sempre sobra um. Aí pode sobrar um do eu ou um do papai. Tá? Mas sempre sobra um no final do jogo, caso vá até o final. E esse aqui, eu vou fazer um furinho. Vou usar meu furador. Ai, meu furador segue quebrado. De três milímetros aqui. Mas se tu tiver de cinco milímetros também, rola. E também, caso tu não queira usar como tag, e como a gente imprimiu em papel adesivo, tu podes também recortar esse aqui antes. Porque assim, ó. A ideia é a gente pegar um saquinho. Esse aqui, ó. É um saquinho tamanho 15 por 25. Porque esse aqui, depois no final eu te dou o tamanho de novo, tá? Porque eu sempre dou o tamanho no final pra não ficar confuso. Esse aqui, ele é 14,5 por 18. Então, o saquinho tem 15 por 25. Pra poder caber aqui dentro, ó. Daí ele fica bem bonitinho. Tem um espacinho aqui dos lados, ó. Bem de boinhas. E tem um espacinho aqui em cima. Mas se tu não achar de 25 e achar de um pouquinho menos, um pouquinho mais, também dá. Esse aqui também tu pode deixar como adesivo. E aí, não cola no papelzinho que nem a gente fez. E tu podes colar aqui atrás com ele também, tá? Caso tu não queira colocar um fiozinho. Eu vou colocar esse aqui aqui dentro. Ai, eu fiz uma versão com foto nisso aqui. Eu vou fechar aqui e vou te mostrar já também. E ficou bem legal. E ele é pra colocar em qualquer uma foto. Ó. Daí aqui, a gente vai fechar pra trás. Eu vou pegar esse fio que é um fio de algodão. Ele é bem parecido com aqueles que a gente usa encerado. Mas ele não tem aquelas... Ele não tem a serinha, sabe? Ele é só o fiozinho mesmo. E aí, eu vou medir o tamanho que a gente precisa. Assim. Mais ou menos. Cortar. E aqui, a gente dá um nó só. Porque daí, tem que abrir, né? Lembra? Quando a gente não precisa abrir, pode dar dois nós. Quando precisar abrir, a gente dá um nó só. Pra ficar mais fácil. E aqui, a gente dá um ossinho bonitinho. Corta aqui. Está lindoco, 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 ó. Aqui eu vou arrumar pro meinho. E vou te mostrar o da foto e as outras opções também. Mas olha que amor que fica. Fica muito bonitinho. Tá. Vou te mostrar o outro. Olha só. Por exemplo. Vou te mostrar as opções que a gente tem lá no site também. Que daí eu já te mostro as ideias aqui que tive. A primeira é esse aqui, ó. Esse aqui tem lá no site. Daí ele é diferentinho. Tá vendo? Tem esse aqui. E aí aqui também tem as mesmas pecinhas pra jogar, né? Que seria o X e a bolinha. E esse aqui... Ah, esse aqui fechado fica assim. Olha que coisa mais bonitinha. Bem amor, né? E aí esse aqui... Eu pensei em botar EVA, olha. Aí eu colei ele no EVA. Igualzinho a gente fez. Só que daí eu só colei a parte de cima. No papel craft. E a parte de baixo no EVA, ó. E aí ele fica com uma bolinha. Aí eu achei legal. Aí também dá pra jogar, tipo... Que... Tipo, assim. E assim. E assim. Não faz muito sentido isso aqui que fiz, né? E assim. Ah! Perdi. Mas aí dá pra jogar com as bolinhas. Fica bem bonitinho. E é uma opção diferente também pra botar. E... Também... Deixa eu te mostrar o outro. Vou deixar o fechadinho aqui pra ficar mais fácil. E as ideinhas aqui também pra vocês poderem ver. Depois lá no site a gente tem... A opção que é essa aqui, ó. Que eu botei o X e a bolinha mesmo. E aí ele é todo assim com uma cor mais terrinha. Com verde. Que eu achei bem legal também. Aí fechadinho ele fica assim, ó. Bem bonitoquinho. E... Essas três opções aqui... Sempre lembrando. Ainda tem outros membros que eu vou te mostrar. Mas eu vou mostrar separado pra não dar confusão. Esse aqui... Ele tá gratuito aqui. Tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. E... Essas três opções aqui... Tem lá no site. Essas outras duas, né? Junto com essa. Porque essa aqui... O gratuito é em PDF. Mas lá no site também tem em PNG. Tá? E também tem sem os inscritos. Vocês sempre me perguntam isso. De ter sem os inscritos. E tem, tá? Lá no site tem. Tem até esse aqui. Sem os inscritos. Pra caso vocês queiram usar pra outros momentos. Tipo aniversário. Qualquer coisa assim. Sempre tá avisadinho ali no site, tá? Quando tem sem os inscritos. Mas os últimos que a gente tem feito. Todos são sem os inscritos. Só os primeiros lá. Que daí tem que ver direitinho no site. Que alguns a gente ainda não colocava assim. Mas esses aqui... Todos tem sem inscritos lá, tá? Então se vocês quiserem trocar alguma coisa. É só procurar lá. E também tem os tamanhos todos especificados. Pra caso vocês queiram fazer a arte de vocês. Tem um monte de opção lá. E... Agora eu vou te mostrar. O nosso exclusivo lindo e maravilhoso. Dos membros desse canal. Que ficou. Simplesmente. Essa coisa mais bonitinha aqui. Olha só. Aí ficou. Eu botei várias palavrinhas. Olha. Que remetem ao nosso papai. Olha que bonitinha. E aí... A outra opção. Que é a azulinha, né? O outro time. São olhos bem bonitinhos, né? E aí... Aqui vou te mostrar eu... O que eu fiz usando a foto. E eu vou te mostrar com esse aqui mesmo. Pra vocês verem, ó. O que que eu fiz? Eu fui lá. Tem um vídeo já aqui mostrando como coloca a foto. Ou como faz pra adicionar inscritos, tá? Então caso tu não saiba como colocar. Vai lá que tem explicando no Canva. E aí... Eu peguei... E coloquei fotinhas. Olha que bonitinho. Do pai e da filha. E eu achei muito legal. E foi com esse aqui que eu fiquei pensando, inclusive, no... No com o imã. Porque imagina que legal tu ter, assim... Tipo, tu chega na cozinha, sei lá. O pai tá cozinhando lá, fazendo alguma coisa. Daí tu chega lá. Aí, tipo, dá uma brincadinha, assim. E aí é com a fotinha, sabe? Aí eu achei muito legal. E assim... Esse aqui eu deixei quadradinho mesmo. Que quadradinho é o mais fácil de ser cortado, claro. Mas também fiz... Redondinho, ó. Que eu também achei que fica muito amorzinho, olha. Tu vai jogando, assim. Ele fica muito bonitinho. Ah, pai ganhou. Pronto. Então são opções, assim, sabe? Opções pra gente ir pensando o que que dá pra fazer. Eu achei super legal, assim, com foto também. E esse com foto dá pra botar em qualquer um, no caso. Qualquer arquivo, inclusive, esse gratuito. Tu consegue colocar a foto embaixo. Então é mais uma opção do que fazer. Sarts. Eu vou testar depois o Dima. Se der certo, eu mostro lá no Insta. Que, inclusive, caso tu não me siga, já me siga por lá. E, como sempre, um agradecimento muito especial aos membros dessa semana. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa comunidade. Lá pra vocês já tá esse aqui, tá? Que é o nosso exclusivo, que só tem lá pros membros. Não tem no site, não tem em nenhum outro lugar. Só pros membros esse aqui, tá? Exclusivão. E aí vocês podem pegar lá, tá? Os membros nível 1 tem ele em PDF. E os membros nível plus tem eles em PNG. E também tem os inscritos também, tá? Caso vocês queiram trocar isso aqui. Lembrando o tamanho que eu sempre falo no final. É 14,5 por 18. E essas peticuchinhas aqui, as pecinhas, tem 3,2. Tá? E o saquinho tem 15 por 25. Mas o 25 aqui pode alterar conforme o que tu achar por aí. Mas o importante é ele ser maior. Que 14,5 por 18, que é o tamanho dele. Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. E se chegou até aqui, comenta o jogo da velha. Pra saber que tu chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.